Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você O ouro eu consigo só admirar Mas se ando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus que existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo Que você possui, o que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é o espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer O seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ofim Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar O ouro eu consigo só admirar Mas se olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder O pecado não consegue esconder A marca de Jesus que existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo Que você possui, o que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é o espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer O seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ofim Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te pisar Você é a raridade Você é a raridade Você é a raridade Estenda a tua mão e receba em nome de Jesus E você é o espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer O seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ofim Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te pisar Se o mundo te pisar Cair Você é o espelho Que reflete a imagem do Senhor Só que o seu mundo ainda não notou Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ofim Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer Cair Você é a raridade Você é raridade Raridade A CIDADE A CIDADE Abertura